Música Oi gente, tudo bem com vocês do canal da Anel? Hoje quem tá gravando sou eu, gente A minha câmera tá comigo, minha mãe E hoje o vídeo vai ser comprando coisas pra fazer um dia de mãe e filha, né mãe? Eu não me sinto, vamos lá comprar as coisas Gente, estamos indo aqui no caminho, né? Vamos nessa Gente, eu dei uma pausa pra tomar um sorvete Eu peguei um sorvete de prestígio Uma delícia Enquanto eu espero minha mãe Ela tá aqui comprando as coisas Vamos aqui, gente Vira que mãe A cestinha já tá cheia A gente comprou Doritos Cheddar, Coca e Orgut Eu falei pra minha mãe fazer uma piscininha de cheddar com Doritos No caso, Nachos Aí ela vai fazer... Eu vou fazer um creme de cheddar E ela vai pôr carrinho moída E a gente vai comer com Doritos e Coca Então vamos lá Gente, estamos aqui voltando pra casa agora Depois de uma compra, né? A bolsa veio cheia de encomenda que minha mãe ia devolver E tá voltando cheia de comida Então vamos lá Gente, então esse foi o vídeo Vai ter parte 2 Porque senão o vídeo vai ficar muito grande Eu e minha mãe preparando todas essas coisas gostosas que a gente comprou, né? A Riela vai preparar tudo Não tem eu e sua mãe Eu vou ficar sentada lá, caçando filme E a Riela vai procurar tudo E fazer tudo E levar lá no sofá Pra eu comer e assistir um filme com ela, tá, gente? Não, gente A foliária vai ser de Dona Riela hoje Eu vou ter que fazer tudo, tudo, tudo Mas da próxima vez que eu vou fazer é ela Ela vai escolher um filme bem bom pra gente assistir E da próxima vez vai ser um dia que fazer em família Em família Que aí vai fazer eu, minha mãe e meu pai Aí minha mãe vai fazer Aí então, gente, foi isso o vídeo Eu vou gravar parte 2 pra vocês Cozinhando essas comidas maravilhosas Que a gente comprou, né? A maioria foi minha ideia Você mostrou tudo que comprou? Ah, não Eu mostrei só o Doritos, a coca, o iogurte e o cheddar Mas aí não mudou muito nada, não Minha mãe só comprou 2 hambúrgueres mesmo E chocolate É, e chocolate E morango É, morango, gente Minha mãe comprou morango no sacalão de frutas, né? Que a gente vai fazer um fundi Foi isso, né? Daqui a pouco eu vou mostrar tudo pra vocês Beijo Beijo de mel Ai, não grafou